Olá, a seguir iremos mostrar a implementação realizada para visualizar todas as avaliações para todos os talhões em aplicativos móveis. Na tela de avaliação de locais de produção, no canto inferior, clique em detalhes. Nesta tela serão exibidas todas as avaliações. A tela está dividida em cards, no qual cada card se refere a uma fazenda e setor. Para visualizar os dados, arraste a tabela para a esquerda ou para a direita. No segundo card, temos mais de um talhão, como podemos visualizar arrastando. Por hoje é só. Obrigada!